Um caso de deficiência de B12 que mimetiza esclerose múltipla, tem muito paciente com esclerose múltipla, na realidade não tem esclerose múltipla, tem deficiência de B12, a paciente vai só piorando, só piorando. Não tem nem remissões espontâneas como ocorre no quadro clínico da esclerose múltipla. Aqui idosos nós vamos chamar mais de 60 anos, idosos chegam a ter 40, 45% de incidência de deficiência de B12 séria e ninguém nunca cuidou, ninguém nunca tomou conta. Vitamina B12 é muito simples de tratar, só que a pessoa tem que conhecer. Se ela não conhece, ela não pode diagnosticar, nem tratar, nem curar. O que causa a deficiência de B12? Primeiro é a dieta, mas não é a principal causa. Se você não ingere vitamina B12, e eu vou deixar bem claro para você desde o começo, que é uma vitamina animal, os vegetais não têm colesterol e os vegetais não têm B12. Então você não tem jeito de conseguir B12 via vegetal. Só existe um caminho, via animal.